Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje guris era pra mais uma dica de classe aqui, estou gravando esse vídeo aqui no sacrifício Cara, eu tô com muita dor de cabeça e estou com um pouco de febre também Mas eu falei pra vocês no vídeo de ontem que teria vídeo, então eu estou gravando aqui a dica de classe pra vocês E a arma que eu vou estar gravando aqui nesse episódio é com a LSAT com radar meu garoto Capaz com radar não galera, radar é coisa de noob, então vamos embora aqui Na minha opinião a LSAT é a melhor, melhor, como é que se fala? Light Machine Gun do jogo meu garoto E a dica também vai servir pra Hammer porque eu uso as mesmas coisas nas duas armas Que na minha opinião a LSAT é a melhor e depois vem a Hammer São as duas melhores LMG do jogo na minha humilde opinião E eu uso a mesma coisa nelas, então como no episódio passado foi uma dica dupla da Balista e da DSR Hoje vai ser uma dica dupla também da LSAT com a Hammer Vamos começar aqui, série de vantagem 2, atirador primário A primeira coisa que tu tem que usar aqui que é essencial é o sacada rápida Já que a LMG ela é uma arma pesada, então ela puxa a mira, puxa o ADS no caso demora demais Então com sacada rápida vai te ajudar bastante Vou colocar radar, não radar não galera, radar é coisa de noob Vou colocar estoque, estoque aí pra te dar uma mobilidade melhor enquanto você estiver mirando E o terceiro que eu gosto de usar aqui é o laser não O silenciador galera, a LSAT aqui é uma arma muito forte, ela mata rápido E essa é a combinação que eu gosto de usar aqui na LSAT Bom galera, nas vantagens Muitos gostam de usar o peso leve pelo fato de ela ser uma arma pesada Eu não sinto diferença, vou falar pra vocês bem a realidade Eu não sinto diferença em usar o peso leve Então eu vou usar o oportunista Quer dizer, o oportunista não, linha dura Vocês estão vendo que eu estou tão mal que eu estou até errando o nome dos negócios Caralho Tá, e no segundo aqui é a obstinação Muitos vão me xingar por eu estar fazendo isso Colocar o oportunista na LMG Já que ela tem muita bala Mas eu quando jogo de LSAT Eu costumo batar bastante, cara Essa arma é perfeita, cara Dano alto, pouco recói, muita bala E eu sempre acabo batendo bastante e acabo ficando sem munição Então por isso que mesmo sendo uma LMG Eu uso o oportunista nessa classe, galera E aqui, no terceiro eu gosto de usar o destreza Que faz com que você puxe sua mira mais rápido após correr, galera Essa é a classe aqui então de LSAT E aqui de hammer é a mesma coisa Vou colocar aqui o atirador primário Vou colocar o sacada rápido que fica muito bom O estoque e o silenciador também Que fica muito bom Testem essa classe, vocês vão se dar muito bem A forma de jogar com a LSAT, cara E com a hammer é diferente Você tem que andar mais Entrar nos lugares mais mirados Pelo fato de ela demorar um pouco mais pra puxar a mira Mas com certeza aí Pra ganhar a ground fight, cara Essa arma é muito boa, cara Apesar de ela Essa aqui, ela tem um pouco mais de De cadência do que a LSAT Mas elas tem um dano muito alto Ela mata muito rápido, cara O único problema aqui É o hipfire, cara Se tu pegar o cara muito de perto e tu não conseguir mirar O hipfire é ruim Às vezes eu gosto de usar laser também Em ambas as armas Mas quando eu costumo usar mesmo o silenciador Então no mais era isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa classe Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal Galera, esse vídeo aqui vale o seu like, cara Tô gravando um sacrifício mesmo Eu não tô muito bem hoje Mas eu falei pra vocês que ia ter vídeo Então eu estou gravando aqui Mesmo assim pra não deixar vocês sem vídeo, beleza? Deixe nos comentários também, galera Armas que vocês querem que eu traga Se você é novo no canal E não vem acompanhando essa série Pode deixar aí nos comentários A arma que tu quer Se eu já fiz a arma, eu vou te deixar o link pra tu assistir E caso eu não fiz a mais votada aí nos comentários É a arma que eu irei fazer, beleza? Então deixe aí nos comentários que vai ajudar demais Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!